Música Aqui na Nissan X-Bari Guida 15 de novembro, esta semana você vai trocar de carro com a melhor negociação, porque esta semana é a semana do Versa, bom dia Marçal! Bom dia, realmente é a semana do Versa, você comprou um Versa, leva emplacamento e leva IPVA, além disso, taxa zero com 60% de entrada em 24 vezes, então não tem como perder essa grande oportunidade, quer um sedã de verdade? O seu carro é um Versa, venha pra cá! Você vem pra Nissan Bari Guida 15 de novembro e aqui traz o semi novo e ele vai ser muito bem avaliado! Com certeza vai ser muito bem avaliado, nós temos a condição de troco na troca, nós temos a entrada facilitada, então assim ó, o que eu sempre digo, o melhor negócio da cidade é aqui! Vem pra Nissan Nix da 15 de novembro, olha só a primeira oferta! Nós temos pra você a Nissan Versa, semana do Versa, 1.0 por 52.900, isto mesmo, 52.900 e mais, você leva o IPVA na faixa, IPVA grátis, mais uma super oferta, Nissan Versa 1.6, este é um CVT, câmbio mecânico por 56.900, mais taxa zero em 24 vezes Marçal, é pra fechar o melhor negócio! Com certeza, na linha 1.6 do Versa, taxa zero em 24 vezes, então não tem como perder, venha pra cá! Nesta semana, na Nissan Nix Baricuí da 15 de novembro, tem Nissan Sentra S, câmbio automático, por 80.900! 80.900! É uma super oferta da Nissan Nix Baricuí da 15 de novembro! Mais uma, Nissan Kicks, este é o modelo S, câmbio mecânico, a partir de 74.900! A partir de 74.900! Agora, pra fechar o pacote de ofertas desta semana da Nissan Nix Baricuí, da 15 de novembro, nós preparamos pra você a nova Nissan Frontier LE, por 164.900! Apenas 164.900! Você vai levar uma super picape, vale a pena trazer o seu sistema novo pra cá, porque ele vale muito dinheiro, aqui é moeda de troca que vale muito, Marçal! Exatamente, vale muito! E a melhor avaliação no seu usado na troca da cidade de Joinville é aqui na Nissan do Grupo Baricuí. Nós temos entrada facilitada, troco na troca, taxa zero em 24 vezes pros Versa 1.6, taxa zero em 24 vezes pros Sentra, nós temos taxa zero por Kicks também em 12 vezes, então não tem como perder, é um festival de oferta! O seu lugar e o seu carro e a sua marca nova é Nissan, porque quem testa, compra! Vem pra Nissan e que vai virar 15 de novembro, porque aqui estão as melhores ofertas esperando por você!